O vídeo de hoje não tá imenso? Tá! Mas é porque a gente vai falar de uma pessoa que nasceu no dia 20 de maio de 1946 na cidade de El Centro, Califórnia, Sherlyn Sarkeesian. Quem que é essa pessoa? É uma pessoa que tem 57 anos de carreira como cantora, atriz, apresentadora, designer de moda, empresária, compositora, produtora musical, dançarina, modelo e filantropa. É uma das artistas mais bem-sucedidas da história, com mais de 140 milhões de álbuns vendidos, um Oscar, um Grammy, três Globos de Ouro, um Emmy e uma Palma de Ouro do Festival de Cannes, que acontece na França. Eu tô falando da única artista da história a ter primeiro lugar nas paradas da Billboard em seis décadas consecutivas, 60, 70, 80, 90, 2000 e 2010. Eu tô falando da pessoa que completou 74 anos agora, essa semana. Tô falando da Sher. A gente vai homenagear a deusa do pop no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vindo, é muito bem-vindo ao meu canal. Se é seu primeiro vídeo por aqui, não deixa de se inscrever no botãozinho que tá aqui embaixo e ativar o sininho. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Também não deixa de deixar seu like no vídeo, isso faz o YouTube mostrar esse vídeo pra muito mais gente. Como a Sher tem 74 anos de vida e 57 anos de carreira, se eu fico olhando pra cá por causa da minha cola, por quê? Porque tem muita coisa pra falar. Então eu vou dividir em algumas partes, vai ser um vídeo só, mas dividido em algumas partes. Então vamos começar falando da juventude da Sher, antes da carreira dela começar. A Sher é filha de um refugiado, armênio-americano, e de uma mãe que era aspirante a atriz e modelo, a Georgia Holt. E aí a Sher nasceu e ela tem ascendência armênia, irlandesa, inglesa, alemã e Cherokee. Cherokee é um dos povos nativos americanos. A herança Cherokee da Sher, nativa americana da Sher, inspirou na composição da canção Half-Bread, que ela fez mais pra frente na carreira dela, a gente vai falar. Half-Bread é um termo usado pra pessoas mestiças nos países de língua inglesa, que é bastante ofensivo, que faz as pessoas desgostarem das suas origens. O pai biológico e a mãe da Cher se divorciaram e se casaram três vezes, até terminar de vez o relacionamento. A Georgia Holt até hoje se casou oito vezes. A Cher também, você vai ver que ela teve alguns relacionamentos, teve bastante relacionamentos na vida, e tá certa ela. Mas a Cher considera o seu pai verdadeiro, o homem que ajudou a criar ela, o John Soltel, que é pai também da sua irmã Georgiane. Com todos os casamentos e divórcios que a Georgia teve, isso fez com que a família precisasse passar por muita coisa. Ela se mudava várias vezes. A Cher chegou a morar em um orfanato durante algumas semanas da vida. A mãe visitava ela todo dia. Nos Estados Unidos tem algumas questões assim. A mãe visitava ela todo dia, mas a Cher morava nesse orfanato, e foi uma experiência muito traumática para as duas. Mais uma vez passado por essa fase difícil, a Cher focou no seu sonho. A Cher tinha um sonho na cabeça, que era ser famosa. Qual profissão? Ela não sabia ainda. Ela só queria ser famosa. Ela botou na cabeça dela que ela estava destinada à fama. Ainda na infância, a Cher produziu para sua classe na escola, sozinha, sem a ajuda de ninguém, um musical Oklahoma. Ela foi a produtora, chamou as meninas para atuarem, e como nenhum menino quis atuar, a Cher pegou para si todos os papéis masculinos. Desde criança, a voz grave dela já era bem marcante. Então, ela atuou e cantou como todos os papéis masculinos desse musical. Além da produção, ela também foi responsável pela direção e pela coreografia. Isso, criança. Em 1961, a Cher tinha 15 anos, e aí a mãe se casou com um banqueiro, um homem muito rico, que adotou a Cher e matriculou ela numa escola em que só ia filho de gente muito rica. Era um ambiente totalmente diferente do que a Cher estava acostumado, e a Cher chamou muita atenção nesse lugar, porque ela usava roupas mais extravagantes, ela tinha um estilo mais diferente de ser. Na hora do recreio, a Cher gostava de entreter os amigos dela, ela entretinha todo mundo. O que ela fazia? Ela juntava o pessoal e começava a cantar para a galera. E ela também juntava as pessoas e ficava dando umas dicas de moda, inspirando todo mundo a ir para a escola com o umbiguinho de fora, que também foi uma marca registrada da Cher e até causou bastante polêmica quando ela foi avançando na carreira. A Cher não era nenhuma aluna exemplar. Consideravam ela uma aluna bastante inteligente, principalmente criativa, e ela tinha boas notas em inglês e em francês. Mas ela não era muito boa nas outras matérias, ela não era nenhum exemplo de boas notas. Mais para frente na sua vida, a Cher entendeu um pouco o porquê. A Cher tem dislexia, que é uma falta de habilidade que a pessoa tem com palavras, com a língua escrita, e descalculia, que é como se fosse dislexia, mas voltada para números. A própria Cher já falou disso em entrevistas. A gente consegue ver no Twitter dela que às vezes ela prefere usar emojis do que escrever palavras. Ela sempre teve essa dificuldade em escrever mesmo. Mas a vida de anônima realmente não era para a Cher. E nos anos 60, a carreira dela já começou. Aos 16 anos, a Cher largou a escola, saiu da casa dos pais e foi para Los Angeles. Ela foi morar em Los Angeles em busca da fama. Lá ela fez aulas de atuação e teve vários empregos para conseguir se sustentar, enquanto a grande chance dela não vinha. Ela chegou até a ser dançarina em clubes. Não sei se você lembra, na novela América, a personagem Sol da Débora Seco também lançava em clubes. A Cher era muito determinada, ela botou na cabeça que essa é famosa e sempre que ela via oportunidade de conhecer alguém que podia ajudar ela a fazer um teste ou a produzir algum trabalho dela, ela se aproximava. E foi assim que em 1962, ela conheceu o produtor musical Sonny Bono. Sonny Bono é um personagem importantíssimo para a gente entender a história da Cher. Presta atenção nele. A Cher e o Sonny se conheceram e ela passou a trabalhar como governanta na casa dele. Mas como governanta, essa relação foi de profissional para a amizade e em 1964, dois anos depois, eles começaram um relacionamento. Eles se casaram e o Sonny, que trabalhava para o produtor musical Phil Spector, apresentou a Cher para ele. O Phil curtiu a voz da Cher, achou uma voz diferente e contratou ela para ser back in Volcom em várias canções. E também produziu o primeiro single dela, que é Ringo, I Love You, que é uma homenagem aos Beatles. E logo no seu primeiro single, a Cher foi um fracasso. Mas esse primeiro tombinho não desanimou a Cher, que na época se apresentava com o nome artístico de Bonnie John Mason. E ela se juntou com o Sonny, logo no ano do casamento, 64, e eles lançaram uma dupla musical, chamada César e Cleo, em homenagem a Júlio César e Cleópatra. Os dois lançaram vários singles, e todos eles foram muito mal também. Mas o primeiro sucesso da Cher estava chegando. Ela abandonou o nome artístico de Bonnie John Mason e começou a assinar com seu nome, Sherilyn. E aí no final de 64, tendo o Sonny como seu produtor, ela lançou um single chamado Dream Baby. Essa música foi um sucesso em Los Angeles, um sucesso local, e isso foi o que a Cher precisava para conseguir gravar e lançar o seu primeiro álbum de estúdio. All I Really Wanna Do, de 1965, foi considerado um dos álbuns de folk mais influentes da sua época, mais fortes da sua época, e levou ela pela primeira vez para a lista do Billboard, do top 20 do Billboard, e ela ficou lá nessa lista por seis meses seguidos. Ela ficou por seis meses na lista da Billboard com seu álbum de estreia. A canção que dá nome ao álbum, que é um cover do Bob Dylan, All I Really Wanna Do, ela também fez muito sucesso e ficou em 15º lugar no Hot 100, no Hot 100. Mas enquanto seguia lá a sua carreira como Sherilyn, Cesar Cleo, o Sony e a Cher, também continuavam a sua carreira como um dueto. Agora conhecidos de fato como Sony e Cher, eles assinaram com a Reprise Records e lançaram o single Baby Don't Go. Dessa vez sim, o single foi um sucesso em Los Angeles e levou eles para uma gravadora maior, a Atical Records. Na Atical, eles lançaram o primeiro álbum da dupla, chamado Look At Us, de 1965. Esse álbum ficou cinco semanas em 2º lugar na lista da Billboard e ele foi um sucesso. O single do álbum, que se chama I Got You Babe, que é uma das músicas mais famosas da carreira de Sony e Cher, ficou em 1º lugar tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. foi um grande sucesso. Isso fez as pessoas começarem a conhecer a Cher em todo lugar. Eles foram seguindo a carreira, lançaram vários hits um pouco menores, até eles lançarem The Beat Goes On, que botou eles de novo no Top 10. Muita gente não sabe, mas Sony e Cher foram um fenômeno pop cultural, que chegou a ser comparado por muitos à Beatlemania. Eles viajaram por vários países fazendo shows, emplacaram 11 hits no Top 40 da Billboard, sendo que seis deles ficaram entre as dez mais ouvidas. No mundo todo, a dupla chegou a vender mais de 80 milhões de álbuns e singles. Eles chegaram a ter, ao mesmo tempo, cinco canções no Top 20 do Hot 100. Entre as seis músicas ouvidas, tinham as 20. Dentre as 20, seis eram deles. Só quem conseguiu fazer isso, além deles, foram os Beatles e o Elvis. Nessa época, a carreira estava crescendo, um apresentador de TV pronunciou errado o nome da Cher, e isso fez com que ela começasse a assinar seu nome com um acento agudo no E, para as pessoas entenderem como falar o nome dela. E ela usou esse acento agudo até 1974. Geralmente, quando existe uma dupla, muita gente acha que tem uma pessoa da dupla que carrega tudo nas costas, e a outra que é meio arrastada na dupla. E a Cher era vista como a parte menos importante e menos talentosa de Sony e Cher. Olha só, que loucura. Mas a verdade é que essa visão que as pessoas tinham da Cher, de uma pessoa meio desajeitada, é que ela tinha medo de palco. Ela ainda era muito jovem, tinha acabado de completar seus 20 anos. Ela ficava muito nervosa, então o que ela fazia? Ela apelava para o humor, e lançava vários shades e várias alfinetadas para o Sony. As pessoas acharam isso muito engraçado, e passaram a ver a Cher não mais como uma pessoa desajeitada, mas como a parte mais sincera e mais ácida da dupla. Aquela imagem da Cher, que sempre foi muito diferentona, fez com que ela fosse a figura feminina mais influente do mundo pop, já naquela época. Com só 19 anos, a Cher ajudou a popularizar calças-boca de sino, aqueles vestidos mais excêntricos, uns acessórios hippie, algumas fantasias que ela usava em apresentações e premiações. E aí chegou o segundo álbum dela, em 1966, ela lançou-se o segundo álbum solo, The Sony Side of Cher, produzido também pelo Sony Bono, e trouxe singles como Where Do You Go, que atingiu a posição 25 das 100 mais tocadas, e Bang Bang My Baby Shot Me Down, um grande sucesso que já foi regravado por várias pessoas, que ficou em segundo lugar das 100 mais ouvidas. O Bang Bang foi o maior sucesso da Cher nos anos 80, e aí ela lançou o seu terceiro álbum. A Cher lançava um álbum atrás do outro. O terceiro álbum era intitulado só Cher, C-H-E, acento agudo, R. Nesse álbum ela trouxe a canção Alf, que era a trilha sonora de um filme, e foi a primeira indicação da Cher ao Oscar, de melhor canção original. Em 1967, a Cher lançou mais um álbum, chamado With Love Cher, com o amor Cher, sim, a Cher lançou quatro álbuns em três anos. Mas se engana se você acha que a Cher é só cantora, ela também foi para o cinema. Depois de uma participação no filme Wild on the Beach, de 65, a Cher e o Sony, em 1967, foram protagonistas de um filme. Os dois estrelaram o longa-metragem Good Times, um fracasso. Mas a gente já sabe que fracassos não abalam a Cher, e em 68 ela lançou mais um álbum, dessa vez chamado Backstage, e ele também foi um fracasso. Mas a gente sabe que a Cher não se abala com fracassos, e ela continuou a sua carreira com o seu marido, a dupla Sony e Cher, que também não estava muito boa. Os dois, eles tinham um estilo musical muito suave, mais romântico, e eles tinham uma posição muito firme contra as drogas, por exemplo. Só que naquela época, o que estava em alta, era o rock psicodélico, então o público em geral, que acompanhava a Cher, acabou perdendo um pouco de interesse nos dois. Mas se por um lado, a carreira não estava lá, essas coisas, o casamento também estava bem ruinsinho. Eles estavam numa crise. Segundo as revistas de fofoca da época, o Sony traiu a Cher várias vezes, mas eles sempre faziam as pazes, e eles acabaram se casando, oficialmente, em 4 de março de 1969. Esse casamento aconteceu logo depois da Cher dar à luz ao seu primeiro bebê, o Chess Bono, que nasceu com outro nome, mas depois entendeu-se como um homem transexual. Há revistas, a fofogas que dizem que a princípio a Cher não aceitou muito bem, mas hoje a Cher e o Chess têm uma relação muito boa. E depois desse casamento, a Cher voltou a dar uma chance para o cinema. Em 1969, ela fez o seu primeiro papel como uma atriz mais séria, no filme Uma Garota Chamada Castidade. Mas realmente, essa década não foi a década da Cher no cinema. O sucesso dela nas telonas viria depois. Mas para fechar a década, ela lançou um último álbum, o 3614 Jackson Highway. Não sei como se fala em inglês. Será que é 3614? Provavelmente. Apesar de ter sido muito bem recebido pela crítica, esse álbum não vendeu tanto. Então assim, a Cher terminou os anos 60 não muito bem. Ela teve vários fracassos, ela estava numa crise financeira, o casamento não estava lá, essas coisas. E eles começaram a Cher e o Sony a se apresentar em resorts de Las Vegas. Era um show que misturava comédia e música ao vivo. Para muita gente, esse era um final de carreira decadente para os dois e ninguém nunca mais ia ouvir falar deles. Mas ia. Logo no início da década de 70, em 1970 mesmo, a Cher e o Sony participaram de um especial de televisão chamado The Sony & Cher Nitty Gritty Hour. Era um especial que lembrava um pouco os shows que eles estavam fazendo nos resorts. Ele misturava música e comédia. Esse especial, ele foi um tremendo sucesso. Todo mundo gostou. Isso fez com que os dois passassem a voltar a ser convidados a programas de TV, a fazer participações. Eles eram vistos agora não só como um casal de sucesso musical, mas também uma dupla de humor muito engraçada. Esse sucesso todo chamou a atenção do diretor de programação da CBS, que é uma emissora dos Estados Unidos, que convidou os dois para terem seu próprio programa de humor. The Sony & Cher Comedy Hour. A hora da comédia de Sony e Cher. Esse programa fez parte da programação de verão da emissora em 1971. O verão nos Estados Unidos ele é no meio do ano. E é uma época em que as séries estão em hiato entre uma temporada e outra. E aí eles têm uma programação de verão que dura esses três meses. E aí fez muito sucesso e no final daquele ano, no final de 71, eles voltaram a ser exibidos. O programa era um dos mais vistos da emissora. Ele chegou a ser indicado a 15 M's. E ganhou um prêmio por melhor direção. Com sucesso na TV, a dupla aproveitou para lançar mais quatro álbuns um atrás do outro e emplacou dois hits no top 10. All I Ever Need Is You e A Cowboy's Work Is Never Done. Em paralelo, a Cher continuou sua carreira solo. Dessa vez, ela tinha como produtor musical o Snuff Garrett. E ela conseguiu o primeiro lugar nas paradas pela primeira vez com uma canção solo, né? que era o Gypsy Straps and Thieves, que também é uma canção super famosa dela. Essa canção ocorreu ao Grammy de melhor interpretação musical feminina pop e foi o single mais vendido da MCA Records até então. Em 71, ela lançou um álbum com o mesmo nome, Gypsy Straps and Thieves e esse álbum ganhou disco de platina nos Estados Unidos. E nos anos seguintes, ela lançou mais três álbuns. Em 1972, ela lançou Foxy Lady. Em 73, ela lançou Bittersweet White Light. E em 1973, também, ela lançou Half-Bread. A canção Half-Bread, a gente já falou um pouco dela aqui, fez o maior sucesso e levou a Cher mais uma vez ao primeiro lugar do Hot 100, do Hot 100. Em 1974, ela foi mais uma vez para o primeiro lugar das paradas com a música Dark Lady, que era uma canção que dava título ao seu próprio álbum. Foi em 1974 que Sony e Cher anunciaram publicamente que estavam separados. Na verdade, eles já não eram um casal desde 1972. Eles guardaram esse segredo durante dois anos por razões comerciais. E eles tinham razão. Porque mesmo sendo um dos programas mais vistos da emissora, The Sony and Cher Comedy Hour foi cancelado depois da terceira temporada justamente por causa da separação dos dois. O Sony, ele já estava casado com outra mulher, com a Connie Foreman. Ele já morava junto com ela. Então, ele e a Cher finalmente puderam viver a vida que eles estavam vivendo na frente dos outros. Pararam de ter esse grande segredo. Ah, e antes do cancelamento, The Sony and Cher Comedy Hour rendeu para a Cher o primeiro globo de ouro dela, como melhor atriz de TV em comédia ou musical. Mas o divórcio dos dois não foi muito amigável, não. Foi muito penoso e foi acompanhado por todas as revistas, todos os canais de fofoca. O divórcio só terminou de vez em 1975. Durante esse processo, a Cher teve um rápido envolvimento, durou dois anos, com o David Gaffin, que é um executivo musical e ele ajudou a Cher a se livrar de alguns contratos que ela tinha com o Sony que deixavam ele basicamente no controle sobre a carreira dela. Ela também chegou a flertar com o ator Marlon Brando. Em entrevistas, ela disse que eles nunca chegaram a ficar juntos, mas ela disse que flertou bastante com ele e com Elvis Presley. Três dias depois de assinar seu divórcio com o Sony, a Cher se casou de novo com o músico Greg Allman. Eles chegaram até um filho nascido em 1976 e lançaram um álbum junto chamado To The Hard Way que era parte de um dueto dos dois chamado Allman e Woman tipo Allman e Sua Esposa. Esse álbum foi considerado um tremendo fiasco e a dupla acabou se separando e o casamento também não durou. Eles ficaram juntos por só dois anos. Em 1975 a Cher ganhou seu primeiro programa solo de TV chamado The Cher Show que na verdade era um especial que foi exibido em fevereiro de 75. Mas só essa indicação já rendeu quatro indicações ao Emmy para o programa e duas pessoas que fizeram participações ganharam Emmys também. Foi nessa época que a Cher começou a sua parceria famosíssima com o estilista Bob Mackie e ela usava nos programas e nas apresentações musicais roupas que mostravam umbigo com muito brilho gerava uma repercussão gigantesca lembrando que eram os anos 70. O programa fazia muito sucesso mas no meio da terceira temporada ele foi cancelado por decisão da própria Cher que estava grávida e resolveu dar uma pausa para cuidar do seu próprio trabalho. Ela na verdade acabou voltando a trabalhar com o Sony. Eles voltaram a ser amigos e voltaram a trabalhar juntos. Em 1976 Sony e Cher estrearam de novo seu programa The Sony Cher Comedy Hour dessa vez numa versão repaginada e ele estreou no top 10 de audiência nos Estados Unidos. O sucesso era tão grande que uma empresa chegou a lançar bonequinhos do Sony e da Cher. Mas a química entre os dois já não era a mesma coisa a audiência começou a cair e depois de duas temporadas só o novo programa foi cancelado. Entre 75 e 77 a Cher lançou mais três álbuns todos pela Warner Bros que eram Stars I'd Rather Believe In You e o Cherist. Na época eles foram meio mal sucedidos mas depois de com o tempo esses três álbuns ganharam um status de clássico cult. Em 78 a Cher voltou à TV com o especial Cher Special e ela recebeu três indicações ao Emmy por esse especial. No ano seguinte ela fez mais um especial para a TV chamado Cher and Other Fantasies. Aliás foi em 1978 que a Cher mudou legalmente seu nome até então ela se chamava Sherilyn Sarkeesian LaPierre Bono Allman ela estava cansada de ser comparada ao pai biológico ao padrasto e aos homens com quem ela tinha se casado então ela foi lá e mudou o nome dela para apenas Cher sem nenhum sobrenome. Em 1979 com a febre da disco music a Cher voltou ao top 10 com o hit Take Me Home o álbum que tinha o mesmo nome foi um sucesso de vendas. Ele chegou a ganhar disco de ouro e fez bastante polêmica porque a capa trazia a Cher semi-nua com uma roupa de guerreira viking. Foi esse álbum que levou a Cher na sua primeira turnê solo que era a Take Me Home Tour em 1979 ela voltou a usar em mais uma capa em que ela aparecia semi-nua no álbum Prisoner ela aparecia envolvida por várias correntes e grupos feministas não gostaram muito porque diziam que vendia a imagem da Cher como uma escrava sexual. Esse álbum Prisoner ele trouxe o hit Hell on Wheels que é um inferno sobre rodas e foi trilho do filme Roller Boogie essa música e esse filme ajudaram a popularizar os patins no final da década de 70. A Cher estava assim na crista da onda ganhava cerca de 320 mil dólares isso para valores dos anos 70 por show e ainda teve tempo para um romancezinho rápido com o Jim Simmons que era baixista da banda Kiss. Nada mal para uma década né? Mas vem mais na década de 80. Logo no inicio da década de 80 começou a década a Cher lançou Bad Love trilha sonora do filme Foxes e lançou também uma banda de rock chamada Black Rose com o guitarrista Lese do Deck com quem ela estava namorando na época. Foi nessa época que a Cher começou a mergulhar bastante no mundo do rock. A banda ela fez uma escolha em não mostrar a Cher e não se promover em cima da fama que a Cher já tinha. Ela só aparecia oficialmente com a banda em uma foto que estava na contracapa do álbum. Por essa escolha acabou que o álbum não deu muito certo e não vendeu muito bem. Depois disso foi a ladeira abaixo para a banda e a Black Rose se separou em 1981. Mas sem parar nem para respirar a Cher no mesmo ano gravou um dueto com o músico Meat Loaf. Dead Ringer Love foi um sucesso de crítica considerado um dos duetos de rock mais inspirados de toda a década e chegou ao top 5 no Reino Unido. Em 1982 a Cher lançou mais um álbum chamado I Paralyze só que dessa vez a crítica ignorou o meio o trabalho dela e ele não vendeu muito bem. Estando num momento meio ruim na música a Cher se voltou para sua carreira de atriz mais uma vez. E muita gente nessa época ainda considerava ela uma piada porque ou ela trabalhava com comédia ou ela tentava fazer um papel mais sério e era um fiasco. Mas aí ela participou de uma peça da Broadway e de sua adaptação para o cinema chamada James Dean O Mito Sobrevive que sim é sobre o ator James Dean. A peça foi dirigida pelo Robert Altman e rendeu para ela uma indicação ao Globo de Ouro. Em 1983 ela participou do filme Silkwood O Retrato de Uma Coragem onde ela contracionou com Mary Streep e com Kurt Russell e aí nesse filme ela interpretava uma operária lésbica e ela tinha um desempenho que foi considerado muito cru e muito intenso que acabou rendendo para ela a primeira indicação ao Oscar como atriz da vida dela como melhor atriz coadjuvante. Não foi ainda que ela ganhou a estatueta. Mas ela ganhou mais um Globo de Ouro por esse filme. Então a Cher já estava colecionando Globos de Ouro na época. O sucesso da Cher como protagonista de cinema veio pela primeira vez em 1985 no filme Marcas do Destino em que rendeu a ela o prêmio de melhor atuação feminina no Festival de Cannes. Foi aí que ela ganhou a Palma de Ouro que é como eles chamam o prêmio do Festival de Cannes que acontece lá na França que é um dos mais respeitados do mundo em respeito ao cinema. Muita gente já estava vendo a Cher como uma atriz séria e começava a se questionar por que essa mulher ainda não tem um Oscar? E aí começou todo um burburinho de que a academia de propósito ignorava a Cher e a própria Cher ela acreditava nesse burburinho dizendo que por ela ter uma aparência diferente quebrava muitos padrões a academia resolvia ignorar ela. Pra isso pra desafiar a academia que era tipo já que não estão me dando atenção dane-se vou causar. Em 1986 ela usou um dos looks mais famosos da carreira dela que parecia uma tarântula pra participar da premiação do Oscar e ela subiu ao palco com esse vestido. Se a galera que dá o Oscar ignorava a Cher a companhia de teatro Hasty Pudding que é da Universidade de Harvard deu a Cher o prêmio de Mulher do Ano em 1985 que foi bem legal. Foi mais ou menos nessa época que a Cher e o Sonny Bono trabalharam juntos pela última vez antes de romperem definitivamente. Eles fizeram uma apresentação meio improvisada de I Got To Babe um dos maiores sucessos da sua carreira e não foi legal. Depois disso eles não trabalharam mais juntos. Nessa época também a Cher teve alguns casos amorosos inclusive com os atores Val Kilmer e Tom Cruise. A Cher voltou ao cinema em 1987 interpretando uma advogada no filme Sob Suspeita e foi uma das protagonistas do filme As Bruxas de Eastwick e ela também estreou a comédia romântica Moonstruck Feitiço da Lua. Moonstruck outro ponto importantíssimo da carreira da Cher foi nesse filme nessa comédia romântica em que a Cher interpretava uma contadora viúva meio desajeitada que ela finalmente ganhou seu merecidíssimo Oscar de melhor atriz. Quando ela foi receber a estatueta na hora do seu discurso ela disse a seguinte frase Eu não acho que esse prêmio queira dizer que eu seja alguém mas talvez eu esteja no caminho certo. Com isso a Cher finalmente começou a ser considerada uma das melhores atrizes de cinema daquela década e ela passou a ser muito requisitada por diretores de todo lado. E também ganhou mais um globo de ouro e um People's Choice Awards que é um prêmio dado pelo público que é muito importante. Todos os outros prêmios importantes são dados pela crítica e o People's Choice Awards é o próprio público que dá então ela teve também esse reconhecimento. Em uma época em que não tinha fandom na internet fazendo vários votos e mutirão. No alto da sua carreira do cinema a que a Cher fez resolveu reviver a sua carreira musical. Depois de cinco anos de hiato ela lançou o primeiro de três álbuns mais voltados para o rock. I Found Someone foi o primeiro single em oito anos dela a alcançar o top 10. E também teve o We All Sleep Alone que chegou quase lá. Não chegou no top 10 mas ficou em 14º lugar na lista das 100 mais ouvidas. E também foi em 87 que ela lançou sua própria fragrância o perfume Uninhabited. Eu acho que se pronuncia assim. Em 88 a Cher lançou um dos seus álbuns mais famosos Heart of Stone que vendeu nada menos do que 11 milhões de cópias. Só esse álbum 11 milhões de cópias. O single If I Could Turn Back Time que é uma das músicas mais famosas da Cher parte do álbum ele foi tão famoso quanto polêmico. Ela fez um vídeo em que ela se apresentava cantando essa música na frente de vários marinheiros usando um colan transparente em um maior que deixava a amostra parte da sua bunda onde dava pra ver uma tatuagem de borboleta. Muitas redes de TV inclusive a MTV não mostraram o clipe. Se recusaram meio que boicotaram dizendo que ele tinha nudez parcial. Obviamente isso fez o clipe fazer mais sucesso ainda ter um clipe censurado pelo MTV e aí a MTV voltou atrás e resolveu que ia sim exibir o clipe de If I Could Turn Back Time mas só depois das 9 horas da noite. A turnê da Cher originada por esse álbum a Heart of Stone Tour ela passou por vários países e deu origem a um especial de TV Cher Extravaganza Live at the Mirage foi gravado em Las Vegas e foi assim que a Cher terminou os anos 80. Mas por cima impossível. Só que o maior sucesso da carreira dela ainda tava pra chegar. Acredita? Os anos 90 começaram com a Cher estrelando o filme Minha Mãe é uma sereia onde além de atuar ela também participou da trilha sonora com duas canções. Uma dela The Shoup Shoup Song foi sucesso mundial. Em 91 ela lançou seu terceiro e último álbum daquela trilogia de rock que ela começou lá nos anos 80. Love Hurts ficou em primeiro lugar no Reino Unido e permaneceu nessa posição por seis semanas. Esse álbum vendeu mais de 10 milhões de cópias e produziu cinco singles entre eles Love Hurts que também dá nome ao álbum foi trilha sonora da novela Vamp aqui no Brasil em 1991. Na Alemanha a Cher recebeu o prêmio Echo de Mulher Mais Bem Sucedida do ano em 1991 mesmo e em 92 ela começou a Love Hurts Tour. Nessa época ela também participou de um negócio que tava muito em alta fitas VHS de ginástica era muito comum que principalmente mulheres muito famosas lançassem fitas de ginástica para as pessoas poderem malhar em casa e aí a Cher lançou e o nome dessas fitas eram Cher Fitness em 1992 a Cher contraiu o vírus Epstein-Barr e desenvolveu um caso de síndrome de fadiga crônica a partir daí ela se afastou um pouco da carreira e começou a botar um pouco mais o pé no freio quando eu digo botar um pouco mais o pé no freio eu digo pra níveis de Cher que lançava álbum todo ano ela ainda fazia bastante coisa ela fez um monte de comerciais de TV na época ela ficou conhecida como rainha dos infomerciais era comercial basicamente de todo tipo produtos de pele produtos capilares adoçante mas um monte de gente torcia o nariz pra isso vários críticos diziam que a carreira musical dela tava acabada já coitados nem sabem o que tava por vir nos anos seguintes ela fez várias participações no cinema interpretando a si mesma nos filmes O Jogador de 92 e Preta Porte de 94 foi também em 1994 que ela gravou uma versão de rock da música I Got You Baby da época que ela fazia dupla com o Sony que foi em música da trilha sonora da animação Beavis e Butthead da MTV em 1995 ela participou do single de caridade Love Can Build A Bridge onde ela cantou ao lado de Nené Cherry Cherise Hand e Eric Clapton nesse ano ela fez um projeto muito legal ela lançou o álbum It's A Man's World que foi composto basicamente de covers covers de músicas normalmente cantadas por homens a ideia dela era mostrar uma perspectiva feminina dessas músicas esse álbum foi considerado pelos críticos um dos melhores de toda a sua carreira que já marcava aí 30 anos de longevidade a Cher voltou para o cinema fazendo um filme chamado Fiel Mas Nem Tanto que não foi muito bem de crítica mas ela estreou como diretora num filme feito para a televisão para o canal HBO chamado O Preço de Uma Escolha esse filme falava sobre aborto gerou muita discussão e ele atraiu para o HBO a maior audiência para uma produção original do canal até então a Cher também tem um papel nesse filme um pouco menor e por esse papel ela ganhou mais um globo de ouro como atriz coadjuvante em televisão em 1998 o ex-marido de Cher Sonny Bono faleceu em decorrência de um acidente de esqui no seu funeral a Cher aos prantos disse que Sonny era a pessoa mais inesquecível que ela conheceu em toda a sua vida e isso colocou ao fim todos os rumores de brigas demonstrando que mesmo depois de 23 anos divorciados e por todas as brigas profissionais eles conseguiram se manter amigos no fim a Cher fez um especial na CBS chamado Sonny and Me Cher Remembers e em maio daquele ano a dupla Sonny e Cher ganhou finalmente sua estrela na calçada da fama por tudo que eles fizeram na televisão dos Estados Unidos tristezas a parte a gente está pronto para chegar nos maiores momentos talvez o maior momento da carreira da Cher em 1998 ela lançou o seu 23º álbum de estúdio Believe esse álbum sem exagero nenhum marcou não só a história da Cher mas a história da música pop talvez da música como um todo o álbum ficou no top 10 em basicamente todo o planeta quase todos os países do mundo tiveram o álbum Believe em seu top 10 incluindo Estados Unidos Alemanha Reino Unido e França vendendo mais de 20 milhões de cópias no mundo inteiro a faixa Believe que dá título ao álbum ela até hoje sem sombra de dúvida é o maior sucesso da carreira da Cher que fez ela ganhar um Grammy como melhor gravação de Dance Music Believe ficou em primeiro lugar em 23 países e vendeu mais de 11 milhões de cópias do single foi a música mais popular do ano de 1999 ano seguinte ao lançamento do álbum na época a Cher já tinha 52 anos e ela se tornou a mulher mais velha a conseguir um hit em primeiro lugar no Hot 100 inclusive ela se tornou a única cantora a ter algum hit no top 10 nas décadas de 60, 70, 80 e 90 Believe ele foi um marco ele foi trilha sonora da novela Suave Veneno aqui do Brasil exibida em 99 pela Globo mas ele também marcou a indústria porque foi a primeira música de grande sucesso que botou o autotune como recurso estilístico hoje muita gente usa autotune para corrigir determinadas falhas de voz mas em Believe a gente vê o uso de autotune para dar um estilo na música dar algumas distorções foi por causa disso que por muito tempo as pessoas chamavam autotune de efeito share nesse álbum que era um álbum muito bom não tinha só Believe ela também lançou os hits Strong Enough e All or Nothing em 1998 também share lançou a sua autobiografia chamada The First Time em 1999 ela fez uma apresentação no intervalo do Super Bowl também em 99 ela participou de um especial de televisão junto com a Tina Turner e o Elton John e coestreou o filme Chaco Mussolini a turnê do You Believe Tour viajou para os Estados Unidos Canadá vários países da Europa e também da África como outras turnês da cantora essa também rendeu um especial de TV que concorreu ao Emmy dessa vez não venceu mas concorreu em novembro de 99 ela lançou uma coletânea The Greatest Hits porque já tinha muito hit na carreira dela e essa coletânea foi muito bem sucedida o único lugar onde essa coletânea não foi vendida foi nos Estados Unidos onde lançaram uma outra coletânea chamada If I Could Turn Back Time Cher's Greatest Hits que nos Estados Unidos ganhou disco de ouro com tudo isso a Cher fecha a década de 1990 com mais um prêmio voltando para a Alemanha e recebendo mais uma vez o prêmio Echo de mulher mais bem sucedida do ano recebendo ele uma vez lá no início da década e outra no final Anos 2000 Cher começa o novo milênio anos 2000 com um álbum chamado Not Commercial esse álbum trazia músicas compostas pela Cher depois de um retiro de compositores que ela fez na França lá em 1994 esse álbum a gravadora não gostou muito das composições disse que não era comercial isso até deu ideia para o título do álbum e fez a Cher vender esse álbum exclusivamente no seu site também foi no ano 2000 que a Cher participou de um episódio da série Willem Grace a famosa série Willem Grace ela participou de um episódio e esse episódio foi a segunda maior audiência de toda a história da série mas o que o mundo todo queria saber era o álbum que viria ser o sucessor do Believe o que ela ia lançar depois daquele arrasa quarteirão que foi Believe e aí em 2001 ela lançou Living Proof seu novo álbum esse álbum estreou em nono lugar na Billboard a melhor estreia de um álbum em toda a carreira da Cher até então e o disco foi considerado a obra de arte pop que mais exalta a vida depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 o primeiro single do álbum chamado The Music's No Good Without You ele foi um grande sucesso e também várias faixas do CD ganharam remixes que tocavam em baladas boates e festas de todos os Estados Unidos e do mundo inteiro também Living Proof ganhou disco de ouro nos Estados Unidos e também no Reino Unido e em dezembro de 2002 Cher ganhou o Billboard Music Award de Artista Dance do ano e pra quem gosta de saber quanto dinheiro os milionários têm nesse ano a fortuna dela foi avaliada em 600 milhões de dólares e também foi em 2002 que causou uma tristeza de muitos fãs a Cher disse que começaria a última turnê da sua carreira ela disse que ainda gravaria álbuns mas seria a última turnê Living Proof The Farewell Tour foi uma grande homenagem aos 40 anos de carreira dela a turnê foi prorrogada várias e várias vezes afinal ninguém estava pronto para se despedir da Cher nos palcos e o show ocorreu Estados Unidos e Canadá além de três shows na cidade do México várias cidades da Europa Austrália e também Nova Zelândia Brasil que é bom nada né Cher a turnê de despedida da Cher durou três anos foram três anos para se despedir e foi considerada a turnê de artista solo de cantora solo mais bem sucedida até aquele momento isso garantiu para a Cher até entrar no livro dos recordes uma gravação desse show foi exibida pela NBC em 2002 e ganhou um Emmy de melhor especial de variedades música ou comédia em agosto de 2003 foi lançado um álbum ao vivo com faixas gravadas durante essa turnê no ano seguinte 2003 foi lançada mais uma coletânea The Very Best of Cher que reuniu os maiores hits da carreira dela que alcançou a quarta posição do Billboard e ganhou disco de platina duplo nos Estados Unidos ainda em 2003 ela também voltou ao cinema interpretou a si mesma numa participação no filme Ligado em Você nesse filme ela brincou muito com a imagem que a mídia fazia dela que dizia que ela gostava de namorar homens mais jovens e ela apareceu numa cama com um ator adolescente em 2008 mesmo depois de toda aquela turnê de despedida que durou 3 anos a Cher voltou aos palcos ela ganhou uma residência em Las Vegas que durou 3 anos 200 shows e um salário de 60 milhões de dólares por ano o espetáculo durou até 2011 contava com dançarinos trapezistas com figurinos Bob Mack com aquela parceria que a Cher sempre teve com ele e tudo o que a gente mais gosta na Cher foi nessa década que a Cher completou 60 anos e mesmo já não precisando provar nada pra ninguém tendo ganhado praticamente tudo que uma pessoa pode ganhar na música na atuação em tudo mais ela continuou produzindo trabalhando e mostrando porque que ela mereceu chegar aonde chegou e ela continuou na década de 2010 chegamos nos 10 anos mais recentes da história da Cher da vida e da carreira da deusa do pop e ela já começou a década voltando com tudo pro cinema em um dos papéis principais do filme Burlesque que teve também como protagonista a Cristina Aguilera a Cher contribuiu pra esse filme que também era um musical com duas músicas na trilha sonora Welcome to Burlesque and You Haven't Seen The Last of Me essa última música e o Haven't Seen The Last of Me ganhou o Globo de Ouro por melhor canção original e foi indicado ao Grammy de melhor canção escrita para a mídia visual além de ficar em primeiro lugar nas paradas americanas fazendo a Cher ser a única artista a ter um hit em primeiro lugar na Billboard em seis décadas consecutivas ainda no cinema em 2011 ela emprestou sua voz num papel de dublagem em que ela interpretou a Leoa Janet no filme O Zelador Animal nessa década a Cher começou a usar muito as redes sociais e no seu Twitter ela afirmou que estava ajudando a escrever um musical biográfico sobre ela que já se encontrava em pré-produção e seria apresentado na Broadway a partir de 2011 ela começou a trabalhar no seu primeiro álbum de estúdio desde Living Proof que foi lançado lá em 2001 foi um grande ato sem álbuns mas também depois de ela ter lançado um álbum atrás do outro nas décadas anteriores foi um descanso merecido ela afirmou que o álbum ainda seria bastante dançante mas ele traria influências do country a Cher chegou a gravar uma música com a Lady Gaga para esse álbum e aparentemente depois de ouvir o produto final ela não gostou muito de como foi feito e resolveu excluir a música do álbum mas com Lady Gaga ou sem Lady Gaga a Cher lançou seu 26º álbum de estúdio chamado Closer to the Truth em 2013 e ela teve como single Woman's World que é uma música muito legal e o álbum também teve colaborações de Timbaland e da cantora Pink esse álbum teve a primeira melhor semana de um disco da Cher vendendo 63 mil cópias só nos primeiros sete dias e em 2013 ela também participou do The Voice americano onde ela foi mentora da equipe do cantor country Blake Shelton essa década foi um pouquinho mais tranquila para a Cher mas isso não significa que ela não fez coisas incríveis ela fez muita coisa legal nos últimos anos ela tem dedicado seu trabalho em homenagear um outro grande grupo que eu também adoro vocês também devem gostar que é o ABBA a Cher não só participou do filme Mamma Mia Here We Go Again que é a continuação do musical da década passada e ela trouxe músicas para a trilha sonora do filme como Fernando e Super Trooper em que todo mundo canta e a Cher abre a música não satisfeita depois do lançamento do filme em 2018 a Cher lançou o álbum Dancing Queen composto só por regravações do ABBA e há rumores de que vem aí Dancing Queen 2 com outras músicas que não entraram no primeiro álbum inclusive a Cher lançou uma música que não está no álbum também do ABBA que é a versão em espanhol de Chiquitita também foi nessa última década que a Cher fez sua voz ser ouvida muito além da música ela ficou muito ativa nas redes sociais e defendeu direitos das mulheres das pessoas LGBT inclusive a Cher chegou a criticar grupos de feministas radicais que atacavam pessoas trans ela fez uma campanha muito forte a favor da Hillary Clinton quando ela concorreu à presidência dos Estados Unidos mas como a gente sabe Donald Trump venceu mas isso não calou a Cher ela continuou criticando não só o Donald Trump mas também todos os seus apoiadores pelo mundo inclusive dizendo que o presidente do Brasil apoiador do Trump Jair Bolsonaro é um porco que deveria passar o resto da sua vida na cadeia falando em animais e presidentes a Cher deu uma entrevista no programa do James Corden em que ele deu duas opções para a Cher era uma brincadeira de ou ela responde ou ela come uma coisa nojenta que estava ali na mesa e aí a pergunta era ou você come uma língua de boi ou você responde essa pergunta você critica muito Donald Trump me diz um elogio a ele me diz uma qualidade dele sem pensar duas vezes a Cher pega a língua de boi e dá uma bela de uma muda de escada e é essa a carreira da Cher até hoje provavelmente ficou faltando coisa mas se eu fosse falar tudo que tem para falar da Cher esse vídeo jamais teria fim Cher é maravilhosa sou muito fã acredito que vocês também depois desse vídeo todo acho que é difícil não ser fã dela me diz aqui embaixo qual a sua música favorita dela qual o seu momento favorito dela na carreira e a gente se vê no próximo vídeo não deixa de se inscrever de passar o link desse vídeo para quem é fã da Cher a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau